Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha através do portal CM7 Brasil. É, meu amigo, já começamos a semana trazendo todas as informações e nesse momento a gente mostra que a ambulância do SAMU está fazendo atendimento a um rapaz que estaria em uma motocicleta ronda vermelha, que sofreu um grave acidente aqui no cruzamento. Gente, segundo informações, o motoqueiro estava vindo quando ele tentou desviar de um caminhão do exército que tentou também desviar do ônibus do Amarelinho que está parado ali há mais de três dias, gente. Mais de três dias. Está aqui o rapaz, está aqui dentro da ambulância, recebendo atendimento. Graças a Deus, o SAMU chegou rapidamente para fazer esse atendimento e ele agora está sendo levado para o Platão Araújo. A motocicleta ali, aquela ronda vermelha, olha, o painel, meu amigo, destruído, né? Porque o acidente foi realmente um impacto muito forte, ó. Dá para ver aqui, ó. E é uma moto nova. Mas o impacto foi forte que acabou aí quebrando aí o painel todinho. E nesse momento a você que entra, a ambulância está levando agora. Graças a Deus, o rapaz está vivo, está bem, mas ele poderia estar morto. Por quê? Porque esse ônibus do Amarelinho que o meu cinegrafista Douglas vai mostrar, segundo informações, está aqui há mais de três dias parado. Olha onde ele parou o ônibus. Três dias que esse ônibus está parado e o caminhão do exército tentou desviar desse ônibus e fechou o motoqueiro, que acabou caindo e se batendo aqui, meu amigo, na calçada. Aí você vê as pessoas reclamando. Minha senhora, quantos dias está esse ônibus aqui parado? O rapaz que trabalha aqui, nesse ponto, aquele rapaz ali, ele disse que há mais de dois dias está parado, aí está com problema esse carro. E ninguém veio buscar esse carro? Até agora não. A gente tem que denunciar, né? Porque aqui é uma faixa de pedestre, aí passou o carro, ele disse um caminhão do exército, passou, vinha com velocidade também, aí o rapaz foi tentar desviar, botar para cá, para a calçada, mas não deu tempo, ele caiu. Porém, ia ter batido aqui no porte e está morto, né? É, se o carro está com problema, tem que tirar daqui, ou então colocar para uma via mais larga, que aqui é a estreita. Ou chama, um guincho e leva essa porcaria, né? Porque é assim que funciona. Cargo velho, se não presta, leva. Aí deixa aqui, as pessoas precisam, inclusive, passar pela via aqui, pela faixa de pedestres. Vinha o caminhão do exército, tentou desviar dessa lata velha, que está parada aqui, né? E acabou aí, simplesmente, o rapaz da moto sofrendo um acidente. Porque essa porcaria aqui do amarelinho, porque não presta, está parada aqui há vários dias. E não presta mesmo não, Douglas, senão o dono não tinha vindo buscar, né? Porque manda o guincho carregar esse lixo que está aqui parado, trazendo transtorno para as pessoas aqui. O rapaz poderia ter perdido a vida dele, poderia ter perdido. A gente vê que tem familiares dele aqui, vieram buscar a moto. O rapaz está quebrado, ele está dentro da ambulância ali, chegou alguém com algum familiar dele ali, eu queria que seja a esposa, né? Chegou ali, aflita, olha. Mulher do cara, aflita, né? Olha aí, o marido está morto, o pessoal, os amigos aqui correndo. Simplesmente porque, repito, pode colocar aqui a cara do repórter, não tem problema não, é essa porcaria que está parada aqui, Douglas. Está aí, segundo informações, há dois, três dias aqui, ninguém vem reivindicar, a população até falou, rapaz, se não levar, vamos quebrar, não quebrar não, leva essa porcaria aqui, vai dar e dá de cabeça. Chama o guincho e leva. Se o proprietário, está vendo, meu irmão, que o ônibus está parado daqui a três dias, o motorista deixou e foi embora. Amazônia Cooper é o nome dessa empresa que trabalha aí com amarelinhos, né? São várias empresas. Esse aqui está surrado. Está surrado esse ônibus, quebrado, e o rapaz, para se desviar do carro do exército, acabou batendo a sua motocicleta que está toda quebrada. Olha só, o painel aqui quebrado, né? Rapaz caiu no chão, se arrebentou, tudo quebrado, a moto amassou aqui, ó, dá para ver, né? São detalhes que a gente está vendo aqui e o rapaz está ali, ó. A gente está mantendo a imagem dele distante, né? Para preservá-lo. Aí está o irmão, que chegou aqui, ó, acho que a esposa, os amigos que vão levar a moto e o rapaz está ali, ó. Vai ser levado para o Platão Araújo. É informação com credibilidade, é flagrante. A gente passou aqui, as pessoas pediram para a gente parar, né, Dô, pediram, olha, queremos conversar, a respeito desse ônibus está parado aí, ajuda a gente, a gente para. O Platão Cm7 é da população, é para você, meu amigo. Foi criado e realizado para dar vez e voz para a comunidade. Então, essa lata velha que está atrás de mim aqui, né, é dos velozes e furiosos, que na Zona Leste, alguns não são todos, tem muitos trabalhadores honestos, dignos, mas alguns que alopram, né, pegam pesado. E esse aqui, deixou essa porcaria parada, espero que o dono esteja vendo da empresa, venha buscar o seu ônibus, porque senão ele vai ser depredado. porque as pessoas estão furiosas, porque devido a ele estar parado bem próximo de uma faixa de pedestre, simplesmente o cara abandonou e não veio buscar e o rapaz está pagando o pato ali, dentro da ambulância do SAMU, né, está lá dentro, está quebrado, 2 de janeiro, vamos lá, Douglas, 2 de janeiro de 2023, é, meu amigo, segundo dia do ano e o rapaz se quebrou, poderia estar morto, né, já pensou, entrou o ano aí, tudo porque uma irresponsabilidade. Se o ônibus quebrou, chama aí um guincho pra levar, é simples, leva e põe na garagem, o que não pode é esse ônibus estar parado aqui. Atenção Prefeitura Municipal de Manaus, né, manda aí o pessoal vir aqui, porque se eles não tem condições de pagar pra levar um guincho, a prefeitura reboca e joga lá aonde, com certeza absoluta, a população não vai sofrer. Tá aqui, ó, guincho, pode vir pra cá, prefeitura, manda aí o guincho buscar esse pau velho, lata velha, que tá aí com identificação de 2007, traço 180D, Amazônia, Cooper, e o rapaz lá dentro ali, da ambulância. O nosso muito obrigado a você, pela sua paciência, audiência, nossa equipe nas ruas, deixando você bem informado. As imagens são do meu amigo Douglas, reportagem de Silvano Pontes, diretamente aqui, meu amigo, cruzamento entre, que leva a Zona Leste, Novo Aleixo, é um cruzamento mesmo, que nós estamos levando pra você todas as informações. O nosso muito obrigado, um forte abraço, Portal CM7 Brasil, Manaus e o mundo, Douglas, tirando essa lata velha, acaba aqui. Obrigado. 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 Obrigado.